Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se gostar, deixe o seu like e também se inscreva para não perder nenhuma novidade. Neste vídeo, falaremos dos testes que estão ocorrendo com os caças Gripen E da Saab e por que isso é tão importante. Uma nação, quando vende equipamentos militares e armamentos para outra nação, com claro destaque para aviões de caças, principalmente dos modelos mais modernos, passam por dezenas de testes até o seu aperfeiçoamento. Como sabemos, cada região do planeta conta com climas diferentes e para isso, a nação que está comprando o seu equipamento tem que saber muito bem das capacidades dele, as temperaturas adequadas que as aeronaves estejam a enfrentar. Por exemplo, os caça-tanques Centauro 2 são ideais para o Brasil, por serem 8x8, além disso é anfíbio, sendo muito mais rápido para se deslocar no terreno, porque como sabemos, o nosso país é banhado por milhares de rios, inclusive na Amazônia. E quando falo no Centauro, rapidamente vemos que o tanque MBT é muito pouco adequado para o combate nessas regiões, tendo que algumas regiões são extremas da Amazônia, que só é possível acesso por viatura anfíbia ou barco por serem muitos alagados. No caso, o Gripen, quase todos os anos são levados a países extremos como a Finlândia, em regiões muito extremas para realizar esses testes. E isso é muito importante acompanhar e avaliar, vendo que no Brasil, algumas regiões do Brasil, tem climas diferentes. Por exemplo, a unidade da FAB em Santa Catarina está passando por dias muitos frios, que até mesmo está caindo neve naquela região. E nos últimos dias, a FAB, com engenheiros e técnicos, levaram alguns Gripen Air para serem testados no Ártico, uma das regiões mais frias do planeta para realizar testes, que fazem parte de uma série da FAB chamada Let's Talk About Tech, que se traduz em português, Vamos Falar Sobre Tecnologia. O objetivo desses testes, na base aérea de Witzel, perto do Círculo Ártico, no norte da Suécia, foi ver como os caças Gripen Air operam nesse tipo de clima, no que se diz a respeito à manutenção, partidas normais, voos, pousos e frenagens em pistas de pouso naturalmente cobertas de neve e gelo. E para garantir que tudo funcione perfeitamente, mesmo em condições severas de invernos, são realizados esses testes do clima frio, provando que o clima severo não é páreo para o Gripen Air. Os testes do clima frio é parte de uma campanha maior de testes climáticos para o Gripen Air. E todos os anos, são realizados testes no clima frio e quente, no Brasil e na Suécia. Se gostou, deixe o seu like. Também deixe os seus comentários. E se não quer perder nenhuma novidade, se inscreva e ative o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.